Nosso projeto é inovador no país, porque além de contar com o basquete tradicional, possui o basquete para cadeirantes e o basquete para surdos. Nosso objetivo através desse projeto é fazer a diferença na sociedade, é dar oportunidade aos jovens para se desenvolverem e fazerem a diferença, serem atuantes na sociedade. Esse projeto é de suma importância. Faça como Curitiba, Futebol Clube, faça como a Prefeitura Municipal de Curitiba, seja um apoiador do nosso projeto e faça a diferença na vida desses jovens. Muito obrigado.